Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, é o seguinte né galera, vamos voltar aqui no SSX, então, estamos no nível Pro Master, como vocês puderam ver no último vídeo. Bom, antes de começar, preciso explicar uma coisa pra vocês, de novo, tá? Como todos sabem, quem acompanha o canal, sabe que eu formatei aqui no notebook, né? Então, acabei perdendo alguns arquivos, né? Então, nele contia o episódio 20 do SSX, acabei não conseguindo me recuperar e mandei ele pro espaço, né? Formatei o computador junto com ele em cima. Bom, gravei o maior vídeo do SSX lá, era 38 minutos, né? Quase 40, tinha feito bastante progresso nele, inclusive um super loop style, né? Mas, fazer o que? Vamos voltar aqui mesmo, nessa parte aqui. Foram, acho que, pulei duas vezes já. A primeira vez que eu ia jogar, eu gravei, mas não salvou o áudio, né? Foi o episódio 1, aí eu acabei começando as, das, das missões lá, né? Sem mostrar o início pra vocês. E agora, essa parte aqui, que eu mostrei o início do Pro Master, velho. Perdão mesmo, mas, eu tive que formatar, velho. Senão, bom, é melhor perder o episódio do que perder o canal, né? No caso, se eu não tivesse formatado o notebook, eu teria perdido o canal. Mas, vamos lá, então. Fazer esse aqui, ó. Senhor.combo, velho. Esse mesmo, vamos lá, então. 400 mil de combo. Beleza? Eu já fiz mais, eu acho. Não, eu fiz não. Foi 90 mil que eu fiz, gente, como. E eu tô com um bagulho aí nas costas muito maneiro, cara, que vocês vão gostar demais. Isso tá me ajudando a pular demais, né? Ficar um pouco tempo no alto. Mas eu tenho que me acostumar. Vocês vão ver agora. Beleza, vamos lá, então. Olha lá. Só uns morcegões insanos, hein? Aí sim. Boa. A agulha é só acumular o combo, velho. O combo? O combo, né, velho? Ixi. Vamos lá. Bom, como vocês não viram o último vídeo lá, eu comprei... Ah, deixa o combo cair. Como vocês não viram o último vídeo, então eu vou falar o que aconteceu aqui, né? Eu comprei todos... Isso. Eu comprei todos os monstros, beleza? Agora não tem dúvida de qual eu vou fazer. Eu já tenho todos. Beleza. Isso é difícil acumular o combo nessa fase, né? Faltam dois minutos ainda, cara. Olha só. Ó. Essa parte aqui vai ajudar bastante, né? Tem uma rampa aqui, ó. Boa. Beleza. Isso aí. A agulha é só jumpar aqui, ó. Fazer o último manjo, não sei onde tá o limite do chão. Boa, mano. Isso aí. 400k de combo. Essa rampinha ajudou bastante. Se você der tempo pra ir voltar à fase, vai ser GG, mano. O que eles correm mal é insano. Mas eu só não vou conseguir, não. Não tem rampa nessa fase. Tem que ficar segurando um pouco. Nossa, quase vou cair. Ah, vai dar sim. Tem um minuto ainda. Mano, eu não posso cair. Ai, quase. Como para, velho. Calma. Nossa, ainda bem que eu pulei antes. Sai daí. Calma. Sobe aqui. Dele. Dele boa. Ó. Ó, cheio. Só que a gente consegue. Ah, que droga, velho. Ah. Ó. Ó, 100 mil só. 100 mil. Quer dizer, 100 mil. Acho que vai dar sim. Finalzinho que eu vou conseguir. Olha isso, hein. Que épico, velho. Finalzinho. Vai, vai. Isso, cara. Achei que eu não consegui aqui. Não teve rampa. Cara, que essa foi épica, hein. Nos últimos um minuto foi resolvido o bagulho. Nossa, 1100 de hype. Tá bom. Nossa. Tenso agora. Foi de suar essa, hein. Beleza, 27. Beleza. Então vamos continuar aqui. Surgiu esse Slope Style aqui de embaixo mesmo. Então vamos embora fazer ele. Olha só. Você ganha só, né. 626 mil. Minha nossa. Isso é fácil, né. Não consigo fazer em menos 3 minutos. Tu acha? Ou se não foi em 3 minutos. Aquela fase lá em cima que não tem nem rampa direito. Na verdade, eu digo não é uma pista oficializada, né. Só uma floresta congelada, velho. É sério mesmo, galera. Só uma floresta congelada. Aqui não precisa acumular combo, né. Aqui é livre. Mas vai ser bem fácil. Nossa. Que épico, velho. Consegui ainda. Cai nenhuma vez hoje, hein, galera. Tô insano, velho. Tô bem cautelado, como é que eu falo? Acautelado mesmo, certo? Um modo certo de falar. Sei lá. Boa. Já cai aqui assim, ó. Boa. Nossa. 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 Boa, filhão. Aqui já vou deixar cair o combo que eu vou subir no bagulho ali, ó. 3,15 mil, vai lá. Ah, que droga. Só falar que eu não caí. Tá bom. Vamos lá. Eu já garanti já, velho. Sabia que dava alguma treta e já soltei o combo, né, gente. Então, vamos lá. Beleza. 26 mil. O que é round 1, né, também? Se fosse único, aí dali a merda. Mas como se aqui não é coisa... Nossa, tá em nono ainda. Agora que eu vou começar a subir de posição direto. 59 segundos, velho. Cai o combo. Boa. Quarto. Ainda tem que ficar olhando o tempo, né. Ah, gente. Também que já estamos chegando, já. Pode aproveitar à vontade. Beleza. Ah, que droga. Nossa, ainda deu. Nossa, essa asa é muito boa, velho. Ajuda demais. Beleza. Conseguimos ficar em segundo, aí. Não precisamos ficar de primeiro, de primeira, né. Mas tá bom. Ai. O recorde é 2 milhões durante 2 mil. Minha, nossa. Caramba, brinca no serviço, não, hein. Vamos lá. Essa a gente tem que passar. Seria bom, gente, já ficar de primeiro, já. De primeiro. De primeiro. Já de primeira, né. Mas, como as vezes não dá certo. Nossa. Ai sim. Essa fase é mais curta. Ah, mano. Essa pista aqui também não é oficializada. É uma floresta congelada, como já disse. Boa. Recuperação, hein. Nossa, tá chegando nada. Essas, essas árvores me atentam. Boa. Já pego o monstro, já. Sai. Nossa, deixa eu bater lá. Boa. Isso, moleque. Sempre caiu ali. É a primeira vez que eu consegui. Sequência. Boa. Isso aí. A gente tem muita estabilidade, cara. Muito boa. Ah, caraca. Como que eu bati o bagulho ali, velho. Nossa. Ainda bem que eu não bati pelo menos. Terceiro. Boa. Boa. Ah, não volta, cara. Vai acabar aqui embaixo já, né? Pô, que droga. Não conseguimos de novo, cara. Boa. 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 Nossa, o chão tá aqui já. Nem vi. Vou acabar aqui já. Que isso, velho. Vou dar um pontinho aqui. Ah. Fazer o quê? Droga. Vou mandar uma fase mais fácil, né, velho. Essa aqui é muito difícil. Nossa. Uma mais difícil que a outra, cara. 458 mil, velho. Beleza. Já encheu o monstro. Vou aproveitar já. Nossa, perdi aqui. Boa. Eu parei o monstro porque achei que ia bater ele. Boa. Quebra aí. Nossa. Consegui. Essa asa me ajuda até a subir nos bagulho. Olha só. Nunca vim aqui. Fazer a manobra aqui, não. Que é muito arriscado. E controlar direitinho. Boa. Acho que agora eu vou conseguir, velho. Tem aquela rampa lá na frente também. Boa. Boa. Não bate. Isso. Isso, moleque. Isso, velho. Nossa. Perfeito. Deixa eu cair o combo. Isso, mano. Isso agora eu fui bem demais. Não caí. E vamos terminar agora, né, velho. Essa rampana da verdade aqui, ó. O que eu sempre falo, né. Beleza. Pronto. Primeirão. Haha. Ah. Que droga, mano. Haha. Segui caindo. Nossa. Vou ter seis. Isso aí. Falta mais um round ainda pra terminar. Tem que terminar em primeiro também de novo, cara. Senão não vale a certa não. Não vale a certa não, né. Ixi. Vamos lá então. Último round. Beleza. Mas aqui acho que é a última. Último do mapa, né. Ou não. É isso mesmo. Beleza. Boa. Vou fazer mais um, ainda bem que não fiz. Ih, só 96 mil? Delícia, hein. Nossa. Bem fácil. Café com leite, moleque. A gente filmou até já. Nossa. A gente ainda me deu prioridade de fazer mais um mortal, hein. Nossa. Perfeito. Só que é uma vez até agora, né. Conta aí. Boa. Primeiro já. Os 37% da fase. Faltando 1 minuto e 57. Isso acho que não foi tanta coisa assim, né. Os caras fizeram. Prendindo o bagulho ali. Prendindo o bagulho ali. Vamos lá. Vamos lá. Boa, moleque. Boa, moleque. Nossa. Essa asa é muito boa, cara. Repito, mano. Repito, mano. Ah, não. Droga. Agora eu dei mole. A asa dá mais ajudinha, gente. A te deixar... Um pouquinho de tempo mais alto, né. Por isso que eu falo que é boa. Boa. Isso aí. Seguimos recuperar o terceiro round, mano. Mas tá lá. 250 mil, boa. Mais 62 mil dos patrocinadores. 2 mil de hype. E 500 de dinheiro. Pego, né. Nem lembro se eu pego dinheiro. Eu abri um... Personagem pro... Kickplay, né. O esqueletão. Grande esqueletão. Ele é literalmente uma caveira, galera. Dela de esquina. E de prancha também, né. É isso aí. Vamos lá pro próximo. Beleza, galera. Surgiu mais um... Slope Style aqui. Mas eu tô afim de fazer uma corrida, velho. O que mais vai ter no Pro Master é o Slope Style. Mas agora eu quero fazer a corrida pra ver como é que tá. O nível, né, velho. Deve ter Kaoru. Deve ter Mech. Deve ter... Elise de novo, né. Com certeza. Isso aí. Inegável. Sempre vai ter Elise. Vai atrapalhar. Vamos ver mais quem, né, velho. Vamos lá. Não dá pra enxergar, velho. Ah, mas a Elise já tá aqui, cara. Ah, que droga. Olha só. É sempre, cara. Infelizmente, isso sempre vai acontecer, né. Vamos lá. Nossa, essa asa ajuda pra caraca, hein. Tá um boost insano. Parece que eu já fiz essa corrida, né. Foi aquela mesmo que ele atrapalhou. Só aparece. Nossa, geralmente passou. Dei mole aqui. O negócio ali é trap, mano. Nossa. Olha só. Extrapolei o limite do mapa. Que isso, hein. Nossa. Dei muito mal aqui. Nossa. Nunca passa. Ah, vou ter que fazer de novo, cara. A casa não me atrapalhou. Droga. Vamos lá. Vamos lá. Isso aí. Em geral, na frente. Já foi pra direita, né. Eu sempre vou pra esquerda. Nossa, um caiu. Sozinho. Faltar isso aqui, ó. Beleza. Já pulo aqui pra ganhar o primeiro. Ah, não, cara. Sai daí, mano. Vai vir pra cá, ó. Sai da trap. Boa. Isso aí, mano. Vai. Oscilando de boa. Primeiro ali. Boa. Isso aí. Vamos lá. Isso, mano. Vai, vai, vai. Já pulo aqui. Ah, que droga. Ah, já cortou caminho. Ah, vai. Não deu, mano. Não vai. 45 metros só. 30. 40. 35. Vai. Ah, velho. Baixa essa merda. Nossa, geral aqui. Igual comigo. Sai daí. Ah, sai daí, mano. Pô. Vai. São dois rounds só. Isso, vai. Pera aí, galera. Ah, esse negócio de atualização é muito chato, hein. Vamos lá. Vem pra esquerda aqui, ó. Vamos embora. Nossa, geral corre rapidão, mano. Na reta eu não aguento comigo, não. Não vou ver, mesmo. Vamos lá. Primeiro. Bacilo, já foi embora. Corridinha pra botar o dedo no quadrado, velho. Boa. Isso aí. Corta um caminhozinho aqui, ó. Muito boa. Isso. Isso. Muito da hora. Isso. Vai. Nossa, perfeito, hein. Caraca. Boa. Vai. Resultar eu vou rampar, eu não. Cortar caminho pra não perder tempo. Isso. Ah, que mentira, velho. Porra, subindo bagulho aqui. Ah, os otários cortaram o caminho, velho. Era pra ter ido por ali, velho. Vou dar raiva. Ah, como assim, cara? Me ajudei o jogo. Ah, mano. Eu perdi a corrida, velho. Olha isso, cara. Me ferrei, cara. Olha o carro de um caminho que eu não cortei, tá vendo? Um caminho só, cara. Tava liderando, faltava o oitavo, né? Olha só. Nem diminui a metragem. O cara tá quase meio quilômetro na minha frente. E isso aumenta, velho. Ah, já era isso daqui. Olha aí. Oh. Vou começar mais direcionar pra árvore também. Eu não vou dar restart, senão estamos lá na frente, já. Esses caras isolaram mesmo. Não sei se essa parte tá tão rápido assim, né? Já tem como. É mentiroso. Olha isso, cara. Eu vou cortar pra parte lá do segundo round, então. Até lá. Vamos lá, então. Beleza. Beleza. Veja. Veja aquela saída, né? De combate de todo mundo. Só não para a direita, mas para a direita acho que é pior O filho vem por aqui Beleza Isso aí, mano Agora foi certo Só dá reto Tem trap, só dá reto Tem trap, isso Chegando nada mais pra mim no bolo Sai de mim Os caras são muito chatos Que 100 metros, tá? De roubá-los Olha a Elisa aqui Caraca, a Elisa é muito chata, velho Sempre ela em primeiro, né? Aí, agora eu consigo pular Boa, mano Ah, vai direto Sabe no canhão, cara Beleza, tô em primeiro ainda Boa Vambora Nossa, não consigo me afastar de jeito nenhum, cara Lá na frente, no round anterior, deve tá Como? De putado, velho Aumentar o nosso boost aqui Beleza Sai da linha, velho Vambora Como que tem esse boom, cara? Sai fora Olha, estando lá por cima Que isso? Como que eu sei fazer isso? Deus credo, hein Computador mal vociado, mano Olha Beleza, vamos por aqui de novo Eita, trabalho Boa Nossa, o cara me bateu, velho Que vacio Boa Beleza Em terceira Mas eles tão aqui de boa Pertinho Só pegar um boost aqui, ó Um vacio Boa Agora vou conseguir subir aqui, velho Isso Vai embora Não, cara Poder estimula, mano Qual foi? Sobe direito aí, mano Isso Como que eles já tão na minha frente assim, cara? Ah, para de roubar, mano Não é assim, não Ah, como assim eles tão lá na frente, cara? Não faz sentido, não Fica aqui Ah Não é assim, não tem nada aí Bismurado mal Temos que ir embora Temos que ir embora Temos que ir embora Eu não tô aqui, mas eu não tô aqui Eu tenho uma plancha de corrida Será só muito rápido Ai, eu tô passando, maluco Eu tô perdendo posição, cara, mas pode isso Olha só, a árvore Toda hora fica na frente Olha lá Eu aperto o bush e só me afasto Cada vez que eu rampo eu perco 4, 5 posições Não faz sentido nenhum isso, cara Isso tudo muito rápido Se todo mundo tiver aí no rapo, então eu não tenho que ganhar Eu tô vendo o primeiro lugar, mas Não, eu vi o terceiro como, cara? Ah, não chega, cara Não chega na Elisa Tem um quarto pomo, velho Pô, todo mundo aqui cruzado Sai, pô Meu Deus Meu Deus, nem feito, caiu também, ó, tá? Eu vou chegar em segundo Eu vou chegar em segundo, falei Ganhei a corrida, mas cheguei em segundo, tá bom Ah, fazer o que, né, mano? Ganhei em sexto, tá ali E não ganhei nada de dinheiro, né? Tá bom Ai, ai, que merda, hein? Tá bom, galera, então é isso aí Ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like O seu favorito, mano, vai ajudar demais E é isso, cara Até amanhã com o próximo vídeo de SSX, beleza? É isso aí, valeu, falou E até a próxima Fui Até mais Tchau